GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É Ricardo Ramos, o ferinha do baile. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha espora é prateada. Abre o brete e solta o boi, que vai começar a laçada. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha espora é prateada. Abre o brete e solta o boi, que vai começar a laçada. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova, tem morena no cangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova, tem morena no cangote. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha espora é prateada. Abre o brete e solta o boi, que vai começar a laçada. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha espora é prateada. Abre o brete e solta o boi, que vai começar a laçada. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova, tem morena no cangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova, tem morena no cangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova, tem morena no cangote. E no final da prova, tem morena no cangote. E no final da prova, tem maisней. É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Pois não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro Tudo pode acontecer Ao conhecer Alguém assim Eu não ando mais do bairro Eu não ando mais do que você O tempo todo Eu procurei uma pessoa especial Aí te encontrei Não foi por acaso que eu encontrei você E no teu abraço eu pude perceber E que ali estava a mulher que eu sonhei Eu olhava pro céu no brilho das estrelas E ficava impressionado com tão grande beleza Mas depois que te conheci o brilho elas perderam Porque nada é tão bonito do que o brilho de um amor verdadeiro Tudo pode acontecer Ao conhecer alguém assim Como você O tempo todo Eu procurei Uma pessoa especial Aí te encontrei Não foi por acaso que eu encontrei você E no teu abraço eu pude perceber E que ali estava a mulher que eu sonhei Eu olhava pro céu no brilho das estrelas E ficava impressionado com tão grande beleza Mas depois que te conheci o brilho elas perderam Porque nada é tão bonito do que o brilho de um amor verdadeiro Eu olhava pro céu no brilho das estrelas E ficava impressionado com tão grande beleza Mas depois que te conheci o brilho elas perderam Porque nada é tão bonito do que o brilho de um amor verdadeiro Música 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 É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar Quando eu queria, você não quis, você me deu fora Agora toda arrependida, e não sai da minha cola Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, beijar ela você não vai Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usar ele você não vai Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar Quando eu queria, você não quis, você me deu fora Agora toda arrependida, e não sai da minha cola Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, beijar ela você não vai Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usar ele você não vai Chora neném, no colo do papai Tá vendo essa boca aqui, beijar ela você não vai Chora neném, no colo do papai Tá vendo esse copinho aqui, usar ele você não vai Tchau É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro Eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Aqui no forró, o popomia no centro, só pra te avisar, eu tô 100% Tô no meio da galera, todo mundo tá dançando É Ricardo, ô ferinha, piseiro tá adorando Não quero nem saber, te sofrer agora se tiver que sofrer Só quando eu for embora eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Tô no meio da galera, todo mundo tá dançando É Ricardo, ô ferinha, piseiro tá adorando Não quero nem saber, te sofrer agora se tiver que sofrer Só quando eu for embora eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver Mas eu descobri como te esquecer, eu vou pro forró, você vai ver É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe, outra vez a noite chega A lua aparece no céu, pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão, eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe, outra vez a noite chega A lua aparece no céu, pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão, eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito É Ricardo Ramos, ó ferinha do baile Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dança da panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dança da panela de pressão Uma mão na frente, a outra na cabecinha Uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha Roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai Só no xingadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Ela bebeu todas, perdeu a noção Tá fazendo uma dança da panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção Na frente do paredão, ela desce até o chão Uma mão na frente, a outra na cabecinha Uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha Roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai E vai girando, vai Só no xingadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo, ô ferinha, as periguete Tão quebrando Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo, ô ferinha, as periguete Tão quebrando Quebra a periguete Vai quebrando Quebra, quebra a periguete Vai quebrando Quebra a periguete Vai quebrando Quebra, quebra a periguete Vai quebrando O grave tá adorando Corneta tá doendo O álcool tá subindo Tá todo mundo lindo E eu tô dentro Quebra a periguete Vai quebrando Quebra, quebra a periguete Vai quebrando Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo, ô ferinha, as periguete Tão quebrando Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo, ô ferinha, as periguete Tão quebrando Quebra a periguete Vai quebrando Quebra, quebra a periguete Vai quebrando É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta Não pode ficar parado, aqui só fica quem apronta Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê Tá todo mundo aqui só faltando você Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Essa mulher já me machucou Me fez de bobo, veja agora como estou Não quero mais sofrer por ela O remédio é beber, vou cacapingar na goela Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Essa mulher já me machucou Me fez de bobo Veja agora como estou, veja agora como estou Não quero mais sofrer por ela O remédio é beber, vou cacapingar na goela E o quê? Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair Deixa acontecer, não tô nem aí Eu tô só piseiro, vou beber até cair 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 É, Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Sei que tudo acabou Aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Sei que tudo acabou Aquele seu amor foi engano Você me deixou e eu fiquei com os planos Eu sofri e chorei por você Dói demais Só de pensar Que te perdi Volta logo Eu preciso de você Você, você, você Meu amor Não faz assim Posso morrer Sei que tudo acabou Aquele seu amor foi engano Foi engano, você me deixou, e eu fiquei, com os planos. Sei que tudo acabou, aquele seu amor, foi engano. Você me deixou, e eu fiquei, com os planos. Eu sofri, chorei, por você. Dói demais, só de pensar, que te perdi. Volta logo, eu preciso, de você. Meu amor, não faz assim, posso morrer. É, Ricardo Ramos, ó, ferinha do bailo. Eu sei, que tudo acabou, não tem mais amor, entre eu e você. Também sei, que não tá sendo fácil, tô virado num bagaço, bebendo pra te esquecer. Eu sei, que tudo acabou, não tem mais amor, entre eu e você. Também sei, que não tá sendo fácil, tô virado num bagaço, bebendo pra te esquecer. Mas meu coração, não quer saber de nada, faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar. Só ele não sabe, que você tem outro, só ele não sabe, que você tem outro, pra sair desse sufoco, só você mesmo arrumou contar. Mas meu coração, não quer saber de nada, faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar. Só ele não sabe, que você tem outro, pra sair desse sufoco, só você mesmo arrumou contar. Mas meu coração, não quer saber de nada, faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar. Só ele não sabe, que você tem outro, pra sair desse sufoco, só você mesmo arrumou contar. Só ele não sabe, que você tem outro, pra sair desse sufoco, só você mesmo arrumou contar.